Já avisei que vai dar merda isso. Alô? Ô tio! Fala! A minha mãe tá aí? Como que chama tua mãe? Você sabe tio? Ela falou que ia com a amiga dela na sua casa e deixou o nenenzinho da mulher aqui comigo. Qual o nenenzinho da mulher? Da amiga da minha mãe. Aí ele começou a gritar de fome e eu não tenho um papá aqui, eu tenho a ração do cachorro. E como que você chama? Ele é Ana. Mas eu acho que você ligou pro lugar errado. E cadê minha mamãe? O nenenzinho não para de fazer careta, tio. Como que chama tua mãe? Por que você quer me cantar ou não da minha mãe? Eu não tô aguentando mais de ver se o nenenzinho é engasgado aqui. Eu vou dar mais ração pra ele. Ô tio, o que eu vou fazer com ele? Pode dar mais ração? Oi? O nenenzinho tá ficando roxo. Você tem que enfiar o dedo na garganta dele e ver se ele tá engasgado. Enfiar o dedo? É, bem pouquinho. Abre a boca dele. Peraí que eu vou ver. Peraí, tio. O nenenzinho tá desesperado. O nenenzinho tá roxo já? Ô tio! Hã? Ele tá recolhendo a língua, coloquei o dedinho, a língua dele foi pra baixo, assim, lá no fundo da garganta. Ele tá ficando roxo? O nenenzinho tá ficando roxo, cara. A menina ligou pra algum lugar, Ivonete. Ô tio! Hã? Eu não acancho lá pra pegar água, vou dar água do cachorro. Tem um pouquinho de cachorro, pode? Não pode dar água do cachorro. O que que eu vou dar pro nenenzinho? Hã? Eu não acancho. Você tá sozinha aí? Tô! Ela saiu com a amiga dela, o nenenzinho tava dormindo. E eu tava assistindo o televisor. Aí o nenenz acordou, chorou e eu dei comida pra ele. Qual que é o telefone da casa, aí, onde você mora? É um, cinco, dois, estrelinha, um, zero, jogo da velha, um, acabou. Acabou? O nenenzinho parou de chorar agora, ele tá, é, pulando. Tá com as mãozinhas pra cima. Tá com a mãozinha pra cima? É, parece que ele tá cantando assim. Ah, ele tá maluco! Ah, ele tá bom. Ah, ele tá maluco! Ah, ele tá maluco! Ah! Ah! Ah!